Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O vídeo de hoje vai se dedicar à análise das características da jurisdição. Vamos fazer uma pequena pausa para pegar o café. E na volta a gente fala sobre esse instituto. Então, senhores, como adiantado, o vídeo de hoje se dedica à análise das características da jurisdição. Uma primeira característica essencial da jurisdição é a inércia. Bom, a inércia vem regulamentada no artigo 2º do Código de Processo Civil. Pela inércia, nós extraímos a lógica que o Estado juiz não pode sair por aí escolhendo as causas que vai julgar. Ou seja, a regra do nosso sistema é que o Estado não possa dar início a um processo de ofício. O Estado precisa, portanto, de uma manifestação de interesse da parte interessada, da parte que pretenda se utilizar do serviço jurisdicional. Então, no artigo 2º, tem justamente previsto essa ideia de que o processo se inicia por atividade da parte interessada. O que vai dialogar direto com a ideia da liberdade individual. Nós temos no nosso sistema a lógica do livre e universal acesso à justiça. E o acesso à justiça, ele tem previsão no artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal. E o artigo 2º diz que o início do processo depende de uma manifestação de vontade, a exteriorização de um interesse da parte. Na nossa playlist Anotando o CPC, onde nós fazemos a consideração individualizada de cada um dos artigos, tem lá já disponível um vídeo tratando mais detidamente desse artigo 2º. Uma outra característica da jurisdição é a ideia da inafastabilidade. Inafastabilidade. Também a inafastabilidade vai dialogar, em alguma medida, com a ideia de acesso à justiça. Porque a nossa fórmula de acesso à justiça, desde sempre, nosso ordenamento jurídico, é a previsão de que não haverá óbices que afastem a apreciação do poder judiciário. Como diz a Constituição, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lei. O artigo 3º do CPC vai dizer que não se excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lei. Essa é uma perspectiva externa. Não haverá óbices à lei ou ao poder judiciário que impeça o ingresso ao poder judiciário para que preste jurisdição. Do ponto de vista interno do poder judiciário, a inafastabilidade vai ainda redundar na questão sobre a vedação ao não-lhe-que. O que significa isso? Significa que o juiz não pode se eximir de julgar a causa. O juiz não pode deixar de julgar a causa alegando, por exemplo, que não há norma jurídica. Ele tem o dever jurídico de concretizar o direito, mesmo que não haja lei a esse ponto. Ele tem que concretizar o direito. Nós já vimos que na perspectiva do pós-positivismo, direito é maior do que lei. E ele precisa resolver aquele caso concreto que lhe é posto. Isso é extraído do artigo 140 do Código de Processo Civil e também do artigo 4º da Líndib. A lei de introdução às normas do direito brasileiro. Uma outra característica da jurisdição é a ideia de imparcialidade. A imparcialidade, senhores, significa que o julgador, o estado-juiz, é um terceiro imparcial. Terceiro porque não pode ser nenhuma das partes. E imparcial, a ideia de imparcialidade, porque ele não pode ter interesse no resultado da causa. O julgador não pode ter conhecimento privado sobre os fatos da causa. Tudo que lhe é dado conhecimento no processo, ele tem que ter tido esse acesso pela primeira vez. Ou seja, excluindo os fatos notórios, e o próprio CPC faz essa exclusão dos fatos notórios, o julgador não pode ter conhecimento privado sobre os fatos da causa. No processo, no CPC, nós temos a previsão dos institutos do impedimento e da suspeição previsto nos artigos 144 e 145, que são justamente o oposto dessa ideia. São quando está violada a ideia de imparcialidade. Ou seja, quando se demonstra algum tipo de parcialidade, quando o juiz tem algum interesse ou tem conhecimento privado anterior, prévio, aos fatos que lhe são apresentados, ele vai ser ou impedido ou suspeito, e aí nós aprofundaremos essa ideia num vídeo adiante. Uma outra característica da jurisdição é a ideia de sua imutabilidade. Imutabilidade. Ou seja, há um atributo próprio da jurisdição, e que pertence exclusivamente à função jurisdicional, que é a ideia de que alguns dos seus provimentos não podem ser nunca mais modificantes. Ou seja, eles se tornam, em algum momento, imutáveis. E isso se relaciona com a ideia de coisa julgada. A partir de um momento no processo, forma-se o que se chama de coisa julgada, prevista lá no artigo 502 e seguinte do Código de Processo Civil. As decisões proferidas no âmbito do poder executivo e do poder legislativo podem ainda, ainda mais por conta da ideia de inafastabilidade, serem questionadas no poder judiciário. Então, não se fala em imutabilidade, não se fala em coisa julgada, dos atos do poder legislativo, dos atos do poder executivo. Eles podem ser modificados na própria estrutura de poder que o formou, ou, quando não é possível essa situação, eles podem ser questionados judicialmente. E o judiciário pode afirmar, eventualmente, o erro ou determinar a alteração daquele ato praticado. Agora, o ato praticado pelo próprio poder judiciário, em algumas situações, em algumas circunstâncias, não pode nunca mais ser questionado nem perante outro poder, nem mesmo novamente discutido. Não pode haver uma nova rediscussão sobre aquele fato já julgado no poder judiciário, quando se formar coisa julgada, que será analisada também com mais profundidade em um próximo vídeo. E uma última consideração, uma última característica importante, é a ideia de substitutividade. Substitutividade, senhores, que, como nós vimos, no exercício da jurisdição, o Estado é chamado a resolver um caso concreto. O Estado não pode julgar teses, formular teses abstratas. Ele, no exercício da jurisdição, resolve, portanto, um caso concreto. E os casos concretos levados ao poder judiciário, geralmente, contam uma tristeza, uma frustração, algo que foi descumprido. Ninguém vai ao poder judiciário contando contos de fadas, e ninguém vai ao poder judiciário contando as suas alegrias. É levado ao poder judiciário o desrespeito a uma norma jurídica, que deve, portanto, ser concretizada no caso concreto. A ideia de substitutividade denota que o poder judiciário vai se substituir, no exercício da jurisdição, a atividade daquele que deu causa ao desrespeito ao direito. Então, pensem, por exemplo, no direito de crédito. O credor, como sujeito ativo da relação obrigacional de crédito, tem o direito de receber do devedor uma prestação qualquer. Acontece que, no prazo avançado, no caso concreto, no caso hipotético, ventilado, o devedor não cumpre a prestação. Quando o credor vai ao poder judiciário, o que o Estado determina por meio do exercício da jurisdição? Determina ao devedor que cumpra. E se ele não vier a cumprir? O judiciário pode, no exercício da execução, agredir o seu patrimônio para satisfazer a obrigação. Veja, no caso da decisão judicial, o Estado vai se substituir, portanto, nesse caso, a atividade do devedor que não cumpriu a obrigação no plano do direito material. E a razão de ser dessa ideia de substitutividade, o Estado é chamado a se substituir a atividade de uma das partes por conta da vedação à autotutela. Ou seja, a parte credora não pode, de forma pessoal, fazendo uso da força, seja uma força física, uma força econômica, uma força política, realizar diretamente, por ela mesmo, o seu direito. Ela precisa da intervenção do Estado para que o Estado, por meio da jurisdição, se substitua a atividade da parte. O Código Penal vai, inclusive, tipificar essa conduta como exercício arbitrário das próprias razões. Tá bom? Então, essas são as considerações a respeito das características da jurisdição. espero que tenham contribuído, espero que vocês gostem. Por favor, não se esqueçam de dar um joinha no vídeo e ajudar a compartilhar essa informação pelas redes sociais. Curtir nossa página no Facebook, se inscrever em nosso canal no YouTube para ajudar e estimular a propagação desses vídeos com conteúdos jurídicos gratuitos para os senhores. Forte abraço, até a próxima.